E o Senhor te dá vitória Quantos querem nisso? Diga glória a Deus Aleluia, aplauda ele mais uma vez, bem forte Oh, aleluia, Gabi, adora ao Senhor Jesus Levanja as suas mãos nesse momento E adora ao Senhor de novo o seu coração Que o Senhor está te dando vitória nessa tarde Diga glória a Deus Receba a sua bênção nesse momento, querido Aleluia, Jesus Receba o nosso louvor e a nossa adoração Coração amargurado, sufocado pela dor Não se esqueça do que Jesus, o nosso portão Carregou os meus pecados Só porque me amou Naquela cruz por mim Um alto preço pago Vamos todos juntos pro Senhor Eu era um pecador, andava sem Jesus Não tinha paz, esperança e mentira a luz Mas o belo dia tudo se transformou Eu conheci meu salvador Com tanto amor falou ao meu coração E eu ouvi em meio à multidão Ele me encontrou e com grande amor Tomou-me em Teus braços e me carregou Já estou sentindo a Tua glória Derramando sobre o Senhor Derramando sobre mim a unção da vitória Vitória, vitória, vitória colors Aleluia Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória, vitória, vitória Reclore do Senhor Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória Eu era um pecador e andava sem Jesus Não tinha paz, esperança e nem tinha luz Mas um belo dia tudo se transformou E eu conheci meu Salvador Contando amor falava o meu coração E eu ouvi em meio à multidão Ele me encontrou e cobrando a dor Tomou-me em Teus braços e me carregou Levante as mãos Já estou sentindo a Tua glória Derramando sobre mim a unção da vitória Tu me ungiste pra vencer Sinta o som do Senhor na sua vida E os de águas vivas fluirão Irão cessar a gente do meu coração Em sacrifício vivo em Teu altar Levante as Tuas mãos e declare Vitória, 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 vitória Tu és um Deus de vitória Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória Mais uma vez Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória Vitória, vitória, vitória Ele é um Deus de vitória, vitória, vitória Explore, vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Ele é um Deus de Declare pro Senhor Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Que o Deus diz vitória Glória a Deus Glória a Deus